Uma vez fiz uma música para um festival, um festival Rímula de Música Regional, e quando minha música foi escolhida para ser uma das concorrentes, eu precisava de um grande intérprete para interpretar minha música. E aí me lembrei do meu querido amigo Joel Marques, que além de ser um dos maiores autores da música brasileira, é um excelente intérprete. E ele topou defender minha música, inclusive ele ganhou o prêmio de melhor intérprete do festival. Minha música ficou em terceiro lugar, e mais tarde ela foi gravada por João Neiro Marciano, e ela é um dos meus primeiros grandes sucessos como compositor. Viola está chorando. Trago no peito uma saudade tão doída, Tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa, Flor morena e formosa que se foi pra não voltar. Eu canto é triste desde que ela foi embora, Pois até minha viola chora de saudade dela. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu desespero, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu desespero, desabafo pouco a pouco na magia da canção.